Música No começo é tudo maravilhas As crianças brincando na sala E a gente Feliz com toda conquista E a gente Feliz com toda conquista Só que as coisas na vida acontecem As rotinas, brigas e estresses Fantasias que estou te traindo Não aguento paz Não aguento mais E na cama anotei suas mudanças E no lixo jogou aliança Diz que vai separar E não vai me deixar em paz Já me colocou na justiça Logo eu, um bom rapaz É conhecer sua mulher Deixe ela Aí você vai ver quem é ela Aí você vai ver quem é ela Vai conhecer sua mulher Deixe ela Aí você vai ver quem é ela Aí você vai ver quem é ela Vai, meu parceiro Michel Só que as coisas na vida acontecem As rotinas, brigas e estresses Fantasias que estou te traindo Não aguento mais Não aguento mais Não aguento mais E aí você vai ver quem é ela Aí você vai ver quem é ela Quem não bater palma vai pagar a conta Bora galera, bora galera Aê, vibrações positivas Cabeça Está entrando no ar mais um programa Canal Elétrico Hoje véspera de São João E nós vamos divulgar a programação desse final de semana Daqui a pouquinho do Arraiá do Povo Lá na orla mais bonita do Brasil Alô você turista que ligou a televisão agora Você que está na pousada, que está no hotel Você que está acordando agora no motel Se liga que o cabeça de nós todo está aqui Porque nós é pobre, mas é limpo É gordinho, mas está lavado Nós é feio, mas está na moda E a onda pegou, viu Aonde eu chego a galera diz Todo gordinho dança bem Você já notou isso, né Já notou O gordinho tem molejo O gordinho é mais fofinho É mais simpático, é mais feliz Né Você já viu que todo gordinho que faz operação Fica assim, né Quando emagrece Faz dia aí, beleza E aí Aí saiu hoje Não sei Não, rapaz Tem que ir assim, né Tirou alguma coisa dele Tirou a felicidade dele E aí Tirou a felicidade O que vocês vão fazer nesse São João Vamos dançar bem muito E aí Na beleza é assim Chega na orla assim Bem acompanhado Bem acompanhado E a galera olha e faz Ou é corno, ou é rico Ou é bom de cama Né Quer dizer Rico Eu não sou Né Bonito Papai não caprichou Só me resta a terceira opção Né Já sabe Qual é a terceira opção Não Segundo Minha filha Azulzinho Minha filha Olha Hoje o Arraiá do Povo Vai ter muita coisa Daqui a pouquinho O meu amigo O meu brother Meu amigo Meu irmão De longas datas Não vou dizer a minha idade Nem a dele O Nel Fontes Ele vai estar aqui Para a gente bater aquele papo E hoje Quem? 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 Renatinho Rochedon Oi Zé É Rochedon Mas eu vou dizer Rochedon Seja bem vindo Eu que agradeço Pelo espaço Muito obrigado E você que Quanto tempo de carreira Jair Vem pra cá Apenas 3 meses Casado, solteiro, esquitado Quantos filhos? Estou enrolado Estou enrolado Estou enrolado Mas não tem problema Uma dançar de um lado E outra dançar do outro lado Aqui não, né? Não, não Tem problema A esposa, a noiva Compreende que esse é um mundo artista Claro, tem que compreender, né? Claro Minha cara, me conte Essa música que você abriu o programa Já é a música que está tocando Já em todos os paredões Isso, nossa música de trabalho Graças a Deus A galera está abraçando aí Está vindo forte É a música que está levando a gente Para fora, para Bahia Aqui você está em casa, viu? Já viu a pressão Que é na base da alegria É porque sabadão Verso São João A galera quer resenha Tem que estar se divertindo em casa Verdade, verdade E hoje você vai botar muita gente para dançar Vamos sim Vamos botar para chegar Quer conhecer sua mulher? Deixe ela Quer conhecer sua mulher? A minha o que? Deixe ela? Não Eu vou continuar sem conhecer a minha Deixe ela lá em casa mesmo Quando eu chegar Eu não lhe conheço Nunca lhe vi Para cada dia eu descobrir uma mulher nova na minha vida Gostou? Poxa Vamos de música É isso, minha diretora Umas palmas para a Ive A mega Hiper diretora Viu os cabelos de Ive? Lindo São João, né? Ive, você sabe, né? Toda alinhada Como é que Ive está? Toda alinhada Vamos lá Vamos escutar o que agora, meu brother? Vamos lá de localização Daqui a pouco eu conheci a banda Eu quero saber qual é o mais danado dessa banda Se for aquele ordináriozinho ali Eu vou trazer ele aqui, viu? Daqui a pouco Vamos lá Com vocês Renatinho Rochedão Bate Vai Bate o sofá aí Vamos dançar com o chinão Vamos ao chá Saudade Pra mim tem rosto Nome e sobrenome Saudade Que fala e vive me chamando Vai Quem nunca sorriu A lembrar de um grande amor Quem nunca sorriu A lembrar de um grande amor Vamos ao chá, vai Você nem percebeu É você que eu tô falando Você nem percebeu É você que eu tô falando Me passa a sua localização Que eu vou correndo te buscar Pra te amar Pra te amar Pra te amar E passe a sua localização Que eu vou correndo te buscar Pra te amar Pra te amar Ai, meu parceiro Quem nunca sorriu Quem nunca sorriu Ao lembrar de um grande amor Você nem percebeu Você nem percebeu É você que eu tô falando Me passa a sua localização Me passa a sua localização Que eu vou correndo te buscar Pra te amar Pra te amar Pra te amar É entender que sua decisão Não é melhor nem pior Que a de ninguém Mas apenas diferente Esse é um bom começo Celi 50 anos O futuro Começa dentro da gente Muito bom Sempre a gente ter a Celi Com a nossa parceira A Celi sempre aqui Presente No programa Canal Elétrico Isso me deixa muito feliz Sempre deixando um abraço A toda a família De Dr. Luciano Barreto Obrigado pela confiança Pelo carinho E sempre Por essa amizade bacana Verdadeira E bonita Né? Mas olha Hoje no quadro Talento Elétrico Você vai conhecer O cantor Matheus Freitas O nosso repórter Cleberton Santos Que ainda tá de ressaca Do aniversário Né? Parece que ele Ele ainda tá lá Na chácara Lá em Maruim Parece que acharam ele No campo de futebol Depois acharam ele Na piscina Ele bateu um papo Alô Cleberton Mais uma vez Parabéns Bateu um papo E vamos ver O quadro agora Talento Elétrico Roda aí Abriu o jogo Acabou Pra que esconder Esse falso amor Eu confiei Me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como eu pude cair Mas como eu pude cair Nessa farsa De amor E parabéns pra você Que me fez entender E que minha paixão Não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que me fez entender A galera aí de casa Já fica ligadinho No nosso Instagram Arroba Matheus Freitas Que em breve Estamos divulgando aí A data Então confere aí Pra pegar esse lançamento Que tá muito bom Esse CD aí Preparado com muito carinho Pra galera Já que é o talento elétrico Então antes que a gente Pergunte algumas coisas Algumas curiosidades Ao Matheus Vamos pedir pra ele cantar Mais um pouco Cabeça Vamos mais uma? Vamos lá Simbora Vem assim Senti de novo O calor do seu corpo Colado no meu Aquele beijo safado Que um dia me deu Vem Tô com saudade até Do cheiro daquele perfume Que você usava Do de cabana Tchua tchua Ficou impregnado Dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer? Se ela não quer mais me ver Galera de casa vai Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela Que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Opa, Rosinho abandonado Vem Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela Que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou Outro no meu lugar Tô com saudade Tô com saudade até Do cheiro daquele perfume Que você usava Do de cabana Tchua 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 Ficou impregnado Dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer? Quê? Se ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela Que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou Outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela Que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou Outro no meu lugar Esse é o talento elétrico Cabeça Aqui só tá o violão Mas você tem uma banda completa Né Matheus? Isso Temos uma banda completa Hoje aqui tô só aqui Com o Filipão O nosso guitarrista Que hoje tá aqui no violão Mas temos uma banda completa aí Ultimamente a gente vem tocando Muito em casamentos Aniversários Então a galera de casa aí Que quiser contratar O Matheus Freitas Casamentos, aniversários Todo tipo de festa A gente tá colado aí É só chamar Que a gente vai fazer Aquele som bem bacana Então vamos aproveitar É mandar o contato Pessoal de casa Quem quiser contratar Como é que faz? Isso olha Quem quiser contratar O telefone de contato É o 79988-0635 E através também Do nosso Instagram Cleverton A galera pode ir lá Arroba Matheus Freitas Underline Certo? Anota aí Arroba Matheus Freitas Underline Pode falar lá no Instagram Que a gente acerta tudo E faz aquele seu evento Uma festa massa Uma festa lá em cima Então vamos finalizar com música Vamos lá? Vamos sim Laura Essa daqui é um sucesso nosso Né? Vai tá nesse CD novo aí Tá bom? Vamos fazer um trechinho aqui Da minha música de trabalho Que é a música Obrigado Vamos fazer um trechinho aqui Pra galera E vai acompanhando aí No Instagram Tá bom? Breve vai ter lançamento Música Obrigado Sucesso do Matheus Freitas Obrigado por sair da minha vida Faz o maior tempão Que eu não me acabo na bebida Obrigado Não sabe o bem que me fez Só te peço meu amor Não me ligue Não me ligue Nem uma vez E obrigado Obrigado Por sair da minha vida Faz o maior tempão Que eu não me acabo na bebida Obrigado Não sabe o bem que me fez É com você cabeça Fui Não me ligue Ah tem opção Olha eu e Neu Tavamos dando risada Contando os bastidores De vários governos Que se passaram As piadas Principalmente Do nosso brother O Dr. Albano Gente fina demais Gente fina Exatamente Ô Neu Ô Neu Onde é que você Nunca mais Ô Miriam Quem ouve É que Neu nunca mais me ligou Tudo jóia Neu Tudo jóia Fabiano Olha eu recebo aqui O superintendente Executivo da Secretaria De Estado da Cultura Irineu Fontes Que eu chamo de Neu E a gente vai conversar agora Sobre a programação Do Arraiá do Povo Na Orla da Atalaia Pra você que está agora Querendo saber O que vai ter hoje O que vai ter amanhã No domingo Que ainda não curtiu O São João Está a tempo de você aproveitar O forró que está acontecendo Em todo Estado Em todo Estado de Sergipe Vamos ver aqui Neu Aqui ó O Arraiá do Povo 11 anos 11 anos do Arraiá 4 anos do Encontro Nordestino de Cultura Que englobou Tanto o Centro de Criatividade Gozagão E o próprio Arraiá É verdade Vale lembrar O Centro de Criatividade Novo né Todo reformado Todo reformado Reinaugurado Lindolfo Amaral Agora está como diretor Do Centro Ah o Lindolfo 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 que inaugurou Com a gente O Teatro Tobias Barreto Aquele grande desafio Que vocês coordenaram E fez aquela inauguração linda Do Teatro Lindolfo Um grande abraço pra você Mas me conta A gente vem desde o dia 18 Desde o dia 18 Passamos com vários artistas Já nacionais O Jorge de Altinho O Jorge de Altinho E Trio Nordestino Trio Nordestino E Pavio do Forró Pavio do Forró No dia de Fala Mansa Também estava lotado Lotado Foi bater o recorde De público Record de público Uma orla Mestrinho Erivaldo Carira E Thaís Na quinta-feira Fizeram a festa Da família Carira Que é Uma família Que só dá talento Nunca vi uma hora daquele Ela esteve aqui também No programa E fizemos uma grande homenagem Ao Erivaldo Pela grande história dele Parabéns Erivaldo Carira São João Sérgio Pano E hoje Sábado A gente tem Chiquinho do Alemã Abrindo Então vamos lá Hoje 23 de junho Sabadão 19 horas Viu galera Tem Chiquinho Do Alemã E Forró Mal de Malicuia Malicuia As 20h30 Quadrilha Cangaceiro da Boa Tatá de Tal 21h João da Passarada E Valtinho do Acordeão Valtinho do Acordeão Só Atração Sérgio Pana Só artista Sérgio Pano Tanto Hoje No dia 23 Isso é a terceira vez Que acontece A gente tem Na Véspera de São João Só artistas de Pano E recordes de público Participando Então Vamos pro domingo E pra segunda Ró do VT Aí Eita Isso rapaz Essa aí É brincadeira Ô Joel Você é demais Viu Joel Coisinha linda do papai Dia 24 de junho Domingo amanhã Viu galera Começa às 17h 17h Bem mais cedo Eita Com companhia de teatro Com espetáculo junino 18h Tem um concerto Do vocal Do grupo vocal Vivace Com São João Aí Batista do Acordeão Quadrilha Meu Sertão Balança Eu Que tá gravando O seu novo DVD E o grupo Bicho de Pé Bicho de Pé Bicho de Pé De São Paulo Na segunda Segunda-feira tem também Viu galera Até o dia 30 Até o dia 30 Aí nem interrúpto Viu Quadrilha Apaga Fogueira Glaube do Acordeão Quadrilha Pisa na Brasa Lúcia Alves E a Virgínia Fontes É um dia da força da mulher Tá então vamos agora Para a terça-feira Ela já tá aqui no ponto Só vai até segunda Até segunda Não mas até Até dia 30 Tem o Arraiá do Povo Muitas pessoas me perguntam É Por que que não é Um Arraiá Diversificado Com vários ritmos Por que não é Né Eu acho que o conceito É um Arraiá Tradicional É um conceito Da Secretaria da Cultura Exato Que a gente acha que O País do Forró Ele Quando nós criamos O País do Forró Exatamente E Fabiano Era Secretário de Turismo E foi criado o País do Forró Não foi porque nós tínhamos Os maiores grupos de forró Mas sim pela alma Do Forró Sagipano Pelas festas Que aconteciam Em todos os municípios Isso Então a gente leva Para o Arraiá Essa proposta Esse conceito Que é um conceito Em quem toca De fato Quem faz A música De forró De baião Chachado e tal Se você quiser ir Para o Forró Caju Sim Lá tá acontecendo Outros ritmos musicais Né Do Forró Eletrônico Do Arrocha De tudo Mas lá na Orla Desde que foi Implantado Foi implementado A Orla sempre foi Com esse conceito Do Forró Transicional Exatamente E engraçado Que as pessoas A família Os idosos As pessoas que vão para lá O turista principalmente Eu levo minhas filhas Principalmente o turista Minhas filhas sempre De bai vão lá para a Orla Né Para poder ver as quadrilhas Junina E esse ano Uma novidade Viu galera Ampliou a área Tá maior A gente vai ter agora Tivemos ontem Hoje e amanhã Professores de várias Academias de dança Ensinando ao turista A dançar forró A dançar Né Eu vou lá Porque eu sou bom dançarino Eu vou ensinar Eu vou me colocar Eu tava vendo Eu tava vendo você Com essa história Pode avisar A meu amigo Jax Que eu vou lá Só pra ensinar a galera A dançar forró Olha eu usei durante muitos anos O mesmo argumento De Fabiano Que gordinho Era de cano Era alegre Gordinho Dança bem Que gordinho É bom de cano Deite e dobre Gordinho é tudo isso Agora quando a pressão E o açúcar sobe Meu amigo Emagreça Porque aí vai ficar bem melhor Do que o gordinho Então já vou começar Emagreça E aí não precisa Com a alegria que nós temos E aí tu não precisa Ficar feio Porque eu fiz Não fiquei feio não Fiquei bem melhor Minha mulher Minha mulher agora Me vigia mais ainda É Agora é doida também Meu olha Parabéns Mais um ano Você dispensa Eu dispenso até Alguns comentários Porque nós temos Uma amizade Realmente verdadeira O seu trabalho A sua dedicação Pela cultura sergipana E parabéns Pela orla Parabéns ao governo Do estado Ao governo Do estado Sergipe Por mais um ano Realizando Para os turistas Para a família E para o povo E para a juventude E para as crianças O forró Na orla da Atalaia Exatamente Se não fosse por ele Pela história dele Ele é filho De seu Augusto Então ele sendo Filho de seu Augusto Já merece Todo o meu respeito Minha consideração Mas nós trabalhamos juntos E é um beijo A seu pai E convido a todos Até o dia 30 Na orla Quem gosta do forró Pé de Serra Quem gosta da cultura popular Porque nós temos Quadrilha Junina Grupo de cultura popular Comidas típicas Artesanato Tranquilidade E segurança Comodidade Bares Com mesas Com atendimento Com garçom Exatamente Então tem todo um conforto Para você ir lá Para a orla E eu contei para você A questão da segurança Nós tivemos O maior problema nosso De segurança Nesses 4 anos Do Arraia Foi o roubo De um caldeirão De Mucuzá Roubaram um caldeirão De Mucuzá É o nosso maior problema Ivi Eu quero uma matéria Lá na orla Para ver se a gente acha Esse caldeirão De Mucuzá Que roubaram na orla Vamos em busca Tá certo? Obrigado Convidados a todos A participar E vamos lá Meu Parabéns Eu vou lá Eu vou lá Passar lá Para lhe dar um abraço Exato Vamos lá Vamos dançar Por favor Acompanhe o nosso querido Neo Fontes Agora sim Agora melhorou Agora vai Vá viu Nessa hora Que você sabe Mude o canal Nessa hora Vamos lá Vamos cantar Eu confesso Liguei Desconhecido Eu tava com saudade De ouvir sua voz É que ontem Eu passei o dia inteiro Pensando em nós Vai Ai eu não aguentei Me bateu A saudade danada Da gente É que do seu beijo Teu carinho Teu abraço Eu sou dependente